Moemos os seus ossos, você até chorou Vai André Carlone, quando invade é o moedor O Tony quebra a costela, Josué da voador O Marco já passa a banda e forma o trio malvador Vai André Carlone, quando invade é o moedor Moemos os seus ossos, você até chorou Vai André Carlone, quando invade é o moedor O Tony quebra a costela, Josué da voador O Marco já passa a banda e forma o trio malvador Vai André Carlone, quando invade é o moedor Vai André Carlone Moemos os seus ossos, você até chorou Vai André Carlone, quando invade é o moedor O Tony quebra a costela, Josué da voador O Marco já passa a banda e forma o trio malvador O Marco já passa a banda e forma o trio malvador O Marco já passa a banda e forma o trio malvador Obrigado.